Olá, seja bem-vindo ao quinto semestre do curso de Licenciatura em Música EAD da UFBA. É muito bom estar com você novamente. Você já sabe que eu me chamo Jaqueline Leite e sou professora da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Neste semestre iremos trabalhar com a disciplina Repertório Música Operagógico I. Parabéns por chegar até aqui. Encerramos o ciclo da disciplina Espetáculos Escolares e agora iremos iniciar um novo ciclo com novos desafios e novos aprendizados. Conto com seu compromisso, empenho e persistência para fazermos esse novo ciclo um momento especial e produtivo em sua trajetória de formação. Repertório Música Pedagógico I tem uma carga horária de 60 horas, distribuídas em 15 semanas. Lembro que, assim como semestres anteriores, você precisa se dedicar em média 4 horas semanais para o estudo de nossa disciplina. Em cada uma das unidades de estudo, você terá à sua disposição o texto básico com conteúdo, link para material de apoio, indicação de referências bibliográficas e uma proposição de atividade. Não deixe as atividades se acumularem. Procure sempre cumprir os prazos, não pule etapas ou despreze algum conteúdo, por preferência pessoal. Lembre-se, você é responsável pela sua própria formação e, por isso, explore ao máximo todos os recursos disponíveis. Assim como nas disciplinas anteriores em que estivemos juntos, repertório músico pedagógico I, também pertence ao eixo musical. Neste ciclo, vamos nos dedicar ao estudo do repertório na perspectiva da proposta musicopedagógica Cante e Dance com a Gente, esteio do nosso curso. Nosso objetivo é que você possa compreender o conceito de repertório na proposta musicopedagógica CDG e, a partir da vivência e experimentação de canções, jogos, danças e brincadeiras musicais e do desenvolvimento de atividades para ambientes escolares e educacionais. Neste semestre, vamos ter um enfoque maior no repertório infantil, pois é nas canções infantis que encontramos uma ênfase maior em aspectos relacionados à educação, ou, pelo menos, onde esta finalidade se encontra de forma mais explícita. Além disso, precisamos considerar que as crianças são público-alvo de diferentes espaços de atuação do professor de música. Durante as próximas unidades de estudo, vamos trabalhar o conceito de repertório a partir do estudo de obras de referência, de caráter dito, popular e de tradição oral, e suas propostas de aproximação. Tais obras estão vinculadas aos temas cultura tradicional da infância, jogos musicais, canções didáticas e jogos pedagógicos, calendário letivo, histórias cantadas, contadas e sonorizadas, repertório CDG, composições para educação musical, produção musical para crianças, cultura midiática e constituição da infância, música dos povos originários. Mas o que são as obras de referência? Na proposta CDG, as obras de referência são peças representativas de diferentes linguagens artísticas, indicadas como exemplos de tempos, lugares e autores referidos. E o que são as propostas de aproximação? Na proposta CDG, as propostas de aproximação são as propostas de atividade, quem promovem experiências artísticas, estéticas e ou poéticas. Neste semestre, você irá conhecer e pesquisar obras de referência a partir de propostas de aproximação. Assim como em semestres anteriores, trabalharemos os conteúdos a partir de três enfoques, o enfoque sociocultural, o enfoque musical e o enfoque pedagógico. No que se refere ao enfoque sociocultural, vamos discutir e refletir sobre o conceito e o conteúdo histórico ao tema abordado. Em se tratando do enfoque musical, analisaremos as escolhas intencionais e os elementos musicais presentes nas obras de referência e realizaremos a vivência de tais obras. O enfoque pedagógico refere-se à elaboração e o desenvolvimento de atividades, tendo as obras de referência como principal recurso didático. Você perceberá que esses enfoques estarão presentes nos textos das aulas, nos materiais complementares, nas atividades propostas e nas aulas síncronas. Seu desenvolvimento curso nesta disciplina será avaliado a partir desses três enfoques em cada um dos níveis de avaliação propostos por este curso. A avaliação de nível 1, dedicada às suas ações individuais, utilizará como ferramenta atividades de propostas de aproximação. A avaliação de nível 2 constará da entrega de seu portfólio individual e a avaliação de nível 3 será realizada de forma coletiva e interdisciplinar. A disciplina Repertório Músico-Pedagógico 1 está sendo planejada para que você continue crescendo e aprimorando suas habilidades e capacidades musicais, artísticas, pedagógicas e humanas. Espero que esta aula tenha despertado seu interesse pelos conteúdos apresentados. Lembre-se que neste curso o processo de construção de conhecimento é entendido como um espiral. Assim, a cada volta ou ciclo, você continuará aprofundando o que já foi aprendido. Ao mesmo tempo, é importante entender que o caminho já trilhado servirá de subsídios para novas aprendizagens. Por isso, caso sinta necessidade, retorne às unidades de estudo de semestres anteriores, revise conteúdos e vivencie as atividades propostas. Você já está na metade de seu curso, por isso é importante que perceba o quanto já desenvolveu sua autonomia. A autonomia refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. Isso envolve outras habilidades, como disciplina, organização, responsabilidade, capacidade de análise, entre outras. Nessa perspectiva, você tem liberdade de escolher todos os dias estar ou não neste curso. Não se engane, a sua atitude diante do que estamos oferecendo é uma escolha, que resultará no tipo de professor de música que você se tornará. Você sabe que não está sozinho. Somos uma equipe competente e comprometida com uma formação docente de qualidade. No entanto, não podemos vivenciar o processo por você, nem muito menos desejar mais o diploma do que você. Então, foque no perfil do egresso e use sua autonomia para fazer as escolhas que julga mais acertadas para alcançar esse perfil. Estamos juntos com você nesta nova etapa. Vamos fazer deste novo ciclo um momento de grande aprendizado. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto